Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo desta segunda-feira. Olha, eu vou trazer duas matérias pra vocês da mídia tradicional, que são o reflexo da decadência do jornalismo brasileiro. Olha, quando você vê esse tipo de coisa, você entende perfeitamente o porquê das pessoas estarem migrando pras redes sociais, né? Não dá, gente. Uma matéria é sobre o Paulo Figueiredo e a outra matéria é sobre o Tarcísio e o Zema. No final do vídeo, pessoal, muita gente me perguntou nos comentários por que eu não gosto de carnaval. Vou dar meu depoimento aqui, informal, tá? Só pra vocês entenderem. Eu não condeno, não, o carnaval. Tem algumas coisas até que eu condeno, mas, no geral, cada um com seu cada um, né? É isso. Pra começar aqui, vejo essa postagem do Zeca Dirceu, rapaz, do filho do Zé Dirceu, o nosso querido chefão, conhecido como Daniel, chefão da máfia petista. O cara ali que era chegado num terrorismo, né? Fã do Che Guevara, fã do Fidel Castro. Aí tá aí o filhinho dele, né? Com os cachinhos dourados, pintados, reclamando porque foi assaltado e houve violência no assalamento pela mãe dele, tá? Não sei quem é, mas ele diz que ela tem 83 anos de idade, nenhum idoso merece passar por um susto desse, né? Mas não deixa de ser irônico. O Zeca Dirceu, do PT, reclamando de violência, reclamando de assalto. Pô, Zeca Dirceu, agora que a gente sabe que tá tudo bem com a sua mãe, eu posso te dar algumas dicas. Primeiro, você pode ter uma arma em casa. Se você tiver uma arma em casa, entra vagabundo desse aí, você consegue proteger a sua mãe. Ela poderia ter sido vítima de uma violência mais severa. Você poderia estar sem a sua mãe hoje. Tô falando sério, não desejo não, pelo contrário. Agora, pra evitar que isso aconteça, tequinho na cabeça dos invasores. Tá resolvido o problema. Mas, mas não. A minha outra dica é a seguinte. Quer pegar de volta aí o fruto do assalto? Vai no boteco mais próximo. Certeza, certeza que roubaram pra tomar uma cervejinha. Carnaval, meu irmão. Carnaval. Os caras estão com sede, né? Vamos lá, as duas matérias. A primeira é essa aí, que foi escrita pelo Diogo Schelp. Acho que vocês não vão lembrar, mas na época em que a Jovem Pan ainda era a Jovem Pan, mas bem pro finalzinho, já tava virando isso aí que a gente vê hoje, eles colocaram esse cidadão aí pra participar das lives lá. Nossa, gente. Era muito constrangedor, porque o cara realmente é uma porta. O cara é uma porta, não tem nem expressão facial. Imagina uma porta, um jornalista porta, que não consegue nem levantar a sobrancelha. Era muito ruim de assistir aquilo. Vamos ler aí. Opinião. Ainda bem que o Estadão deixou isso claro. É a opinião do Diogo Schelp, que não vale muita coisa. Tarcísio e Zema têm o desafio de manter Bolsonaro a uma distância segura para 2026. Aí ele fala, quem quiser alçar voos à presidência, terá que se equilibrar entre a lealdade bolsonarista de um lado e o apego à ordem institucional do outro. Vamos lá, ô Diogo. Pra começar, o Zema não é bolsonarista. Porra, você tá de sacanagem com a minha casa. Eu quero dizer que o Zema é bolsonarista. Porra, meu irmão. O Tarcísio só existe por causa do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, existiria o Tarcísio. Se o Tarcísio for candidato à presidência da República em 2026, ele só se elege com o apoio do Bolsonaro. Mas você, apesar de saber disso, tem que escrever uma porcaria dessa. Olha, gente, é impressionante. A quem você acha que convence o Diogo Schelp? E aí você ainda fala de ordem, respeito às instituições, sei lá qual foi o termo que você usou. Cara, tu votou no Lula, maluco. Tu votou num cara condenado por unanimidade, por corrupção, em três instâncias diferentes. O cara foi solto por causa de um CEP. Por quem? Pelo judiciário. E você ainda quer falar de instituição? Meu irmão, quem lê um troço desse, fica com vergonha alheia. Até o esquerdista lê um troço desse e pensa, não é possível que ele tenha falado isso. Não é possível que ele tenha falado isso. Agora vamos ver aqui a outra, sobre o Paulo Figueiredo. Neto de ex-presidente da ditadura é investigado pela Polícia Federal, por plano de golpe. De acordo com a PF, Paulo fazia parte de um grupo responsável por incitar militares a aderir ao golpe. Aí ele chama o Paulo Figueiredo de economista e de blogueiro. Eu tive a curiosidade de pesquisar quem era o jornalista que escreveu isso aí. É um rapaz jovem, a gente tem que dar crédito aqui a ele, porque ele escreve também matérias críticas ao governo, coisa que pouquíssimos jornalistas fazem. Mas ele se formou em 2023, gente. Recém-formado. Aí vai lá, enche a boca e chama um cara como Paulo Figueiredo, que é um tremendo jornalista de blogueiro. Porra, cara, não dá, né, irmão? Aí você tá errado. Você tá errado. Aí, pessoal, vamos lá. O cara tá dizendo... Não é nem que ele esteja dizendo, é uma acusação aparentemente feita pela Polícia Federal, que é sempre bom lembrar, tem como diretor-geral, um delegado que trabalhou com a Dilma Rousseff durante muito tempo nos governos dela, foi chefe da segurança do Lula durante a sua campanha em 2022, a amiga ali, um e carne, com o delegado do Casadelho, né, o seu Andrei Rodrigues. Pronto, vou fechar esse parênteses aqui pra que todo mundo entenda que a Polícia Federal hoje, né, que faz essas operações aí, não é a Polícia Federal de antigamente. Não é nem a Polícia Federal, é uma célula, né? Enfim, e aí ela tá agora com essa narrativa, essa célula da Polícia Federal de que o Paulo Figueiredo incitou golpe, né, pra tentar convencer o general a aderir ao golpe. Meu filho, isso não é jornalismo, né? Porque, veja só, recentemente, né, eles soltaram aí um documentário que ninguém assistiu, chamado Democracia Inabalada. Pra você considerar a hipótese de que um jornalista que mora nos Estados Unidos teria a capacidade de convencer generais a aderirem a um golpe de Estado à distância, o cara lá no Hemisfério Norte. Isso aí é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Um jornalista sério pega uma acusação dessa e debocha disso aí. Debocha, tá? E pra piorar, além de chamar um grande jornalista de blogueiro, você ainda fala neto de ex-presidente da ditadura. Isso aí é suco de DCI. Isso aí é suco de Universidade Federal. Isso aí é suco de curso de jornalismo de Universidade Federal aqui do Brasil. Você proferia aí esses palpérios aí tudo em uma chamada e uma subchamada. que coisa ridícula, que coisa ridícula. Então, foi a isso que o jornalismo brasileiro foi reduzido, pessoal. Não é uma redação. É uma central de militância. Tudo que eles escrevem tem viés ideológico. Quando eu elogiei o fato do Estadão ter escrito lá opinião, é porque esse outro cidadão que escreveu isso aqui, ele tinha que ter deixado claro também que é a opinião dele. E ele tem o direito à opinião dele. Coisa que nós, da direita, não temos. Porque quando vocês vão lá e falam que foi uma tentativa de golpe, coisa que não foi, porque seria um crime impossível, eu já trouxe aqui pra vocês em diversos vídeos diferentes o porquê de nenhuma das condutas atribuídas ao Bolsonaro se encaixar em nenhum tipo crime tipificado que exista no Brasil. Cara, você tem que parar pra pensar antes de escrever. O trabalho do jornalista é pegar aquilo ali e dizer, ó, ele tá sendo acusado de ter cometido crime tal, artigo tal, código penal, ou da lei antiterrorismo, como chegar a ventilar aí. Aí você, como jornalista, esquece o teu lado militante, a sua ideologia política e vai lá no código penal. Aí você vai lá e pega o que tá escrito, compara com a conduta atribuída ao Jair Bolsonaro e vê se tem nexo. Ao invés de ficar repetindo isso aí como se fosse um papagaio de bêbado. ainda acha que tem o direito de chamar o outro de blogueiro, fazer um trabalho porco desse. Não à toa, tá todo mundo migrando pras redes sociais. E não à toa também, eles querem controlar as redes sociais. Triste. É opinião, tá? Então o CNN ou qualquer pessoa que esteja aí replicando textos opinativos, empapuçados com ideologia, façam o que o Estadão fez, escrevam opinião. Pronto. Aí o problema tá resolvido. Resolvido. Tá? Agora vamos lá, pessoal. Como eu falei aqui, vamos falar de carnaval. Olha só, não é que eu seja contra o carnaval, mas eu tenho o direito de não gostar. Tem ou não tem? Eu não gosto de carnaval. Eu acho uma coisa fútil, eu acho escapismo, eu acho desnecessário. O que eu não gosto, que eu desaprovo mesmo, assim, são duas coisas. Primeiro, é o fato de usarem dinheiro público, verba pública, pra promover os carnavais. E, em segundo lugar, os eventos serem realizados em áreas residenciais, incomodando pessoas porque a maioria das pessoas não gosta. Ah, mas a rua tá lotada. Tem muito mais gente em casa, ou fora das cidades, né, pra fugir, do que aproveitando ali as festas. E como vocês, quem já foi, assim como eu já fui, vou até dar meu testemunho aqui, você olha pro chão, tudo que você vê é xixi e lata vazia de cerveja. Quer dizer, não é nem oferecido uma infraestrutura adequada pras pessoas. Aí você chega num banheiro químico, o banheiro tá quase transbordando de urina. Fedorento pra caramba. uma fila gigantesca. Aí não tem jeito, meu amigo. A natureza chama. Aí você vai onde dá. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache errado. Então qual é a alternativa? Não vai, irmão. Se você não tem onde fazer um xixi, que é coisa, que é falta maior de dignidade do que você não tem um banheiro pra urinar, que você não tem uma lata de lixo pra jogar a lata de cerveja, isso aí, gente, é coisa de selvagem. Mas assim, se a pessoa gosta, se ela não se incomoda com isso, vai lá. Agora, não deveria ter verba pública e tudo isso deveria ser realizado num ambiente afastado que não atrapalhasse a vida de ninguém. Eu, por exemplo, eu fui, eu devo ter ido em bloquinho na minha vida, no ano de 2012, que eu fui no monte, tinha tomado um pé na bunda, tava sofrendo, a grande alternativa era ficar em casa, trancado, deitado na cama, encolhido, que nem um caramujo. Aí não, aí eu fui, né? Aí eu acho que eu fui um dia em 2013 também, só pra ter certeza. Mas em 2012, todo dia eu chegava em casa e ficava, gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você passando calor, eu odeio calor, passando calor, eu cheguei a ter queimadura de segundo grau atrás do pescoço, se esfregando no suor de um monte de gente que você não conhece, não sabe a procedência, se esfregar no suor. No meu caso, que eu gosto, né? De uma mulher bonita e tal, numa situação ali de intimidade, beleza. Agora, ficar trocando suor com um monte de estranho, rapaz, que você não sabe quem é, se esfregando pra cá, se esfregando pra lá, isso não é vida. Não é vida, gente. Sabe? Aí eu chegava todo dia em casa e ia tomar banho, eu ia tomar uma chuveirada, e eu ficava, gente, isso é muito ruim. Mas, no dia seguinte, eu ia de novo, porque a alternativa era ficar em casa chorando, me engano. E eu, hoje em dia, pessoal, tirando os jovens, assim, que ainda estão compreendendo o que é a vida, como eu disse aqui, eu, quando fui jovem, fui pra carnaval fora de época. Hoje eu compreendo que nada daquilo era alegria. Quando eu tinha 18, 19, 20 anos, eu ia. Então, eu compreendo que jovens passem por essa fase, até seus 24, 25, até 26 anos, é normal, é a experiência de vida. Eu exalto aqueles que não precisam passar por essa experiência pra saberem que isso aí realmente é um vazio interior. Mas, se você ainda é jovem e quer passar por essa experiência, beleza, agora passa de uma certa idade. Eu, seriamente, eu vejo vídeos assim do carnaval e a única coisa que eu consigo enxergar é melancolia mesmo, um escapismo ali, disfarçado com um sorriso artificial que, quase que invariavelmente, está cheio de artificialidade. Chega, pode ser até o combustível, pode ser uma cerveja, pode ser uma coisa um pouco mais forte, legal, ou até aquela vontade de sorrir, pra tirar uma foto e postar nas redes sociais pra mostrar que está bem. Tem muita gente que é assim, tem que mostrar que está bem, tem que tirar foto, tem que publicar em qualquer lugar. Então, é um evento ali pra mim, em especial pra essas pessoas que já passaram de uma certa idade, cheio de superficialidade e artificialidade. na minha opinião, são pessoas que estão tentando preencher um vazio com aquilo ali. Mas é o que eu já disse, cada um com o seu cada um. Até porque não adianta você chegar e falar pra uma pessoa dessa que aquilo não é alegria, porque aquela é a única alegria que essa pessoa conhece. Ela olha pra uma pessoa como eu que valoriza muito mais fazer uma viagem pra um lugar tranquilo com pessoas que você gosta, aí sim, pra se divertir, pode tomar uma cerveja, droga não, mas tomar uma cervejinha e tal, ficar animado, mas cercado por pessoas que você gosta. Entendeu? Ou então você ficar em casa, como eu tô fazendo aqui, tô tendo que trabalhar. E pra mim, isso é bom, mas essas pessoas olham pra gente assim, como eu, e pensam, ah não, esse cara é um infeliz, deve ser chato pra caramba. Olha só como esse cara é chato, nossa, pleno carnaval, o cara fica em casa fazendo vídeo. Eu não preciso de escapismo, gente, isso não é questão de você estar super feliz, não, a alegria verdadeira é a estabilidade emocional, o resto são picos e vales, são momentos de muita tristeza, esses momentos de excitação assim, que são passageiros, isso aí não é alegria, alegria é a estabilidade emocional. Então, é por isso que eu não gosto, mas não julgo, se é isso que faz a pessoa feliz, até porque a pessoa não sabe, não conhece outro tipo de felicidade, alegria, tranquilo. Agora, eu, se fosse um ditador, coisa que eu não almejo ser, mas se eu fosse um ditador um dia, eu acabava com o dinheiro público em carnaval. Não tem um centavo, não tem um centavo, tá, acabou. E outra coisa, quer fazer festa, quer fazer bloquinho, vai pra um lugar afastado que não incomode ninguém. Aí, meu camarada, se virem, façam o que vocês quiserem. Tá? É isso. Um forte abraço, a gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.